Olá amigos, tudo bem? Eu sou Renato Suete, deixa eu ajeitar aqui. E nós estamos, ao mesmo tempo que estamos fazendo, preparando esse live para vocês, ou ao vivo, eu estou também assistindo, aqui na minha televisão, que está na minha frente, o debate dos presidenciais. Esses dias eu vi o debate dos governadores, aqui do Rio de Janeiro, e fiquei muito triste. Não sabia se ficava triste ou se ria, devido à palhaçada, devido ao circo, ao esquema circense que foi montado. Agora estou vendo aqui outra coisa circense, que é esta coisa dos presidenciáveis sem o Bolsonaro na Globo. O Bolsonaro não foi porque não pôde ir, segundo o Conselho Médico. Agora, suando, porque ainda está muito quente, eu vou entrar daqui a pouquinho, ao vivo com vocês. Mas uma coisa eu estou vendo aqui, é brincadeira, não é? É brincadeira. Realmente é brincadeira. O que eu estou vendo aqui, são pessoas que não têm nenhuma competência para dirigir este país. E que se arvoram em ser candidatos a presidentes da república. Meus queridos, isso é muito sério. Porque eu não tenho a menor condição. Uma vez, os brasileiros entenderam que, para ser presidente da república, você não precisa ter cultura, nem precisa ter nada. E deu no que deu. Acreditamos no fim dos Marajás, e deu no que deu. Eu vou apenas dizer para o Marquinhos, vamos, amigos. Kátia Camargo, esposa do pastor Marcos Aguiar, presidente da Associação Rio de Janeiro, da Adventista. José Ferreira falou, canta uma música sua aí, já vou cantar. Eu estou fora da hora, né? Porque tem um relógio aqui que parou. Você vai por dia. Bem, 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 estamos voltando aí. Então, vamos começar então mais cedo, né? Essa live, ou ao vivo, deixa eu acertar aqui. Quero mandar um abraço para todos que estão conosco. Mas eu tenho que ter uns dados que me foram passados, que nós pesquisamos. E eu gostaria de repetir, porque eu fiz uma live hoje, um ao vivo hoje, ao meio-dia. E você, eu quero dar um tempo para que você avise aos seus amigos, aos seus colegas, que nós estamos na live. Enquanto eu vou fazer essa live, eu vou estar comentando aqui o que eu estou vendo na televisão. Então, está lá o Meirelles, por exemplo, nesse momento. O homem aqui parece que tem um ovo na boca. Quando ele fala, parece que ele está comendo um ovo de codorna. Ou um ovo desses de 30 por 10. Porque ele tem um ovo na boca. E sem aqui, absolutamente, querer ridicularizar ninguém. Ele está discutindo com a Mulher-Aranha. Que eu chamo de Mulher-Aranha, que é a Marina. Porque ela tem mais cara de Mulher-Aranha do que aquela Mulher-Maravilha. E aí, vemos o tal do Boulos, do pessoal. E outros que nós sabemos que não tem estrutura, não tem moral, não tem nada para dar para nós. Mas nós somos obrigados a ver. Está na Globo aí agora o debate. Eu vou então falar um pouco aqui dos meus amigos. O Júnior Dias. Boa noite, Júnior Dias. Você está falando com seus amigos na nossa candidatura? Então. O José Ferreira pediu para dar uma música. A Cátia falou que vamos, que vamos amigos. O Marquinhos Silva disse, leva eu para ser seu assessor. Assessor, tem mais gente aqui, meu Deus. A Margarete, querida, dizendo boa noite. O Iago Salles dizendo olá. Eu quero começar aqui dando os parabéns. Mas muitos parabéns. A Cátia, você tem um filho maravilhoso. A Catarina, que está assistindo, nossa assessora querida. Cátia, você está de parabéns pelo seu filho. Ele panfletou hoje firme. A Cátia é esposa do pastor Marcos, presidente da Associação Rio de Janeiro. E o filho dela panfletou hoje bacana, legal, uma benção. E junto com a Alessa Volde, que também é uma benção. Eu quero agradecer a vocês por isso, por confiarem em mim. E sabem que a confiança de vocês em mim só me faz redobrar a minha responsabilidade para que eu exerça, como deputado estadual, uma legislatura da melhor qualidade. A Catarina disse assim, amei o último vídeo que você postou. Ótimo. É o vídeo que ela fez. Há um vídeo que está na nossa página, muito, mas muito legal, falando das mazelas do Rio de Janeiro e de como nós podemos ajudar. que o Rio de Janeiro está sangrando. Dá uma olhada na nossa página, Renato Suete Oficial, e você vai ver. Agora eu estou olhando ali na televisão, estão debatendo o senhor Henrique Meirelles com Álvaro Dias. Álvaro Dias tem propostas boas, como Henrique também. Mas é a velha política, não é? A velha política, eu acho que o brasileiro não quer mais, a não ser aqueles que vendem os seus votos. Então, fica essa questão. O André Braga falou, nove parentes meus e cinco amigos aí no Rio vão votar no Senhor. Muito obrigado pela confiança. André, você não se decepcionará. A Cátia falou, realmente, o Rio está sangrando. Ei, de Leuza, oi de Leuza, minha amiga querida, de tantos anos. Ela disse, boa noite, Deus esteja com você, e já deu tudo certo. André Braga também, que está torcendo muito. Queridos, faltam literalmente dois dias, não é? Eu quero pedir a você que acredita no nosso trabalho, não só que você vote, mas que você divulgue para os seus amigos. Você pode falar de mim, ou sobre mim, que você não vai estar sendo envergonhado. Eu sou ficha limpa. Pela primeira vez eu estou sendo candidato. Eu sempre lutei em favor do povo. Então, quando você falar do meu nome e da nossa candidatura, você não vai se envergonhar. Você não vai estar falando de um desses velhos que estão, velhos que eu não digo, não é de idade, não. Eu digo, por exemplo, aquela turma que estava na LERJ, todos eles são cúmplices do senhor Sérgio Cabral, que acabou o Rio, e todos nós sabemos disso, acabou com o Rio. Eu não sou deles, não. É a primeira vez, eu nunca fui candidato, porque não quis ser. Podendo ser há um tempo atrás, teria até mais proeminência, porque estava mais na mídia. Eu estou sendo candidato por amor ao Rio de Janeiro. Mas, enfim, pediram a música que a gente canta. Mas deixa eu ligar essas caretas aqui. Desculpa a expressão, mas está discutindo aqui o Boulos com... Boulos não, o Meirelles com... Eu vou dar um tempo, vou dar um... Vou dar um... Um mute neles, para a gente cantar uma canção. Qual é a canção que você quer ouvir? Diz aí. Eu vou... Eu vou cantar... A música... Que você pediu. O primeiro que pedir a música, eu vou cantar. Música minha. Alcione, lá de São Paulo. Minha amiga querida está dizendo assim, na torcida que... Compartilhe sempre os seus dizeres. Tenho certeza que chega lá. O Brasil merece gente de boa índole. Muito obrigado, Alcione. Família Folha. Maravilhosa, né? Eu quero saber quem que vai pedir a primeira música. Para eu cantar e depois entrar no nosso tema. Que é um tema interessante. Eu estou procurando aqui a Folha. Das pesquisas que eu fiz hoje. Ah, o André Braga mandou tantos caminhos, então vai ser essa. Andei por terras distantes, Senhor. Vaguei por cais errantes. Eu estou procurando por alguém que me fizesse feliz. Eu andei tantos caminhos, eu pisei tantos erros e os pincos. Meus pés cansados, só queriam descansar. Meus olhos tristes, já cansados de chorar. Eu pensei te encontrar em livros. 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 Eu acho que nada. Eu pensei te encontrar em livros. Mais que tudo eu procurei Encontrar na vida alguém Andava triste Era tudo tão ruim Nas noites frias Minha dor não cria Eu pensei te encontrar entre mim Eu pensei te encontrar entre mim Que nada Te encontrei no coração Eu pensei te encontrar entre mim Eu pensei te encontrar entre mim Ele escreveu suete mas é suete Estaremos aqui na torcida em oração Por sua vida Muito obrigado Amor Celestial é assim Eu tenho em meu tempo Eu tenho em meu tempo Eu tenho prazer imenso A tua presença é luz Eu tenho em meu tempo Eu tenho em meu Deus Eu tenho em meu tempo 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 Há um Deus sem igual, pois não há outro assim, pleno de amor por mim. É isso aí, Amor Celestial. É uma música muito bonita. Mas tem uma música também que eu queria cantar. Agora sou eu que estou pedindo. O que é legal, ela fala que quando eu estou sozinho, abro as portas do pensamento, procurando, eu encontro o silêncio amigo. Vem as portas da vidraça, vem a chuva, eu molho o caminho, é o céu. Na voz de Deus falando baixinho. É legal essa música, do Reinaldo. Quando eu estou sozinho, abro as portas do pensamento, procurando, eu encontro o silêncio amigo. Vem o vento na vidraça, vem a chuva, eu molho o caminho, é o céu. Na voz de Deus falando baixinho. E agora que eu estou com ele, eu não estou. E agora que eu estou com ele, eu não estou. Quando eu estou sozinho, abro as portas do pensamento, procurando, eu encontro o silêncio amigo. Vem o vento na vidraça, mole a chuva, olha, vem a chuva, mole o caminho, é o céu. A presença dele traz paz na minha solidão. E agora que eu estou com ele, eu não estou com ele, a presença dele traz paz na minha solidão. E agora que eu estou com ele, eu não estou com ele. É legal tocar, não é? Mas eu queria ver o meu papel das estatísticas, mas não tem problema falar das estatísticas ou não. O importante é falar da verdade. Enquanto isso, se vocês me permitem, eu estou com o meu controle aqui, eu vou... Sabe que vale a pena deixar ligado? Vale a pena deixar ligado aí o debate? Está aí a mulher aranha, o chão de mulher aranha marido. Ela tem uma carinha de aranha, não é? E junto com quem que ela está debatendo nesse momento? Ela está debatendo com... Com o Alckmin. O André Braga falou, desliga. É André, não vale a pena, não é? Bolsonaro não está lá. E eu gostaria da participação dos seus amigos neste live, nesta live, neste ao vivo. Nós estávamos falando hoje pela manhã dos altíssimos índices de violência contra a mulher e, obviamente, contra todos os seres humanos, contra todos os cariocas. Nós estamos num estado onde não há segurança nenhuma, onde os policiais são muito mal remunerados. Os policiais têm que empurrar, às vezes, os carros da polícia. Então nós precisamos de segurança. A Catarina disse não. Não o quê, Catarina? Não entendi. Vamos tratar sobre... Isso, Catarina, agora ela esclareceu. Vamos tratar sobre o Rio de Janeiro. Não vou ficar aqui comentando... Vou até desligar, sabe? Realmente, está aqui o controle. Para me desculpar, mas não dá para ver. Perder tempo, né? Vendo... Esses caras aí. Falando sobre... Eu vou salvar o Brasil. Eu vou... Todos já tiveram suas chances. O PSDB, quantos anos? O PT, quantos anos? A Marina, aquela que é amiga do PT, e mais ninguém. Eu creio que o único que tem uma posição nova, tem vários, mas tem o Álvaro Dias, tem o Daciolo, que é um pouco exagerado, mas novo convertido. E temos o Jair Bolsonaro, que é uma pessoa que tem umas propostas muito legais. Tem um candidato, vamos dizer assim, a ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, que é ótimo. E o Maicon Lucas entrou aqui. Ah, eu quero gente nova, assim. Boa noite, Maicon, tudo bem? E aí... Vamos largar lá o debate deles? Porque não é um debate. A verdade é essa. Aquilo ali é uma... Uma farsa. Como eu vi, por exemplo, o debate dos governadores do Rio de Janeiro, e o Eduardo Paes só falava com o Pedro, e o Pedro só com o Eduardo Paes, tudo combinado. E são candidatos... Candidatos que não têm respeito. Bom, nós falamos hoje, meio-dia, na nossa live, e amanhã vamos ter meio-dia live também, e vamos ter live também às 11 da noite, amanhã que é sexta-feira. Estávamos falando sobre a segurança, o estado da segurança no Rio de Janeiro. Avenida Brasil é o lugar onde tem mais roubos de carros, assaltos e acidentes. A Avenida Brasil foi destruída, absolutamente destruída, porque começaram uma obra ali, não sei em qual governo, acho que foi do Eduardo Paes, acho que não foi, o tempo das... E comemoraram com tanta alegria, não é? As Olimpíadas e depois a Copa do Mundo. E acabaram com a Avenida Brasil, tem até Cracolândia lá. Agora eu faço uma pergunta a você. Qual é o lugar ou país que, tendo Olimpíadas e Copa do Mundo, a economia cai? Tem que crescer, porque Olimpíadas traz muitas pessoas de outros países, turismo, etc., e Copa do Mundo também. No nosso caso, que é um caso incrível, abraço para o Flávio Galdino, no nosso caso, nós tivemos as Olimpíadas e tivemos a Copa do Mundo e o Rio decresceu. Piorou, piorou, começaram obras como essa da Avenida Brasil, que não tem fim nem nada. E nessa mesma Avenida Brasil, continuam os radares roubaleira, infernal, contra o povo do Rio de Janeiro. Inclusive, radares de 50 quilômetros numa Avenida Brasil, que tem ao seu redor comunidades perigosas. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Nesta oportunidade, nós tivemos um caso muito interessante, que é um caso que se repete. De um homem que foi preso, foi solto na saidinha que os presidiários têm, e sendo solto, ele matou a sua mulher, mulher, estuprou a sua filha de 13 anos. E matou a sua filha, o estupro foi tão violento, que ela veio a falecer. Este não é um caso isolado, estou falando sobre segurança. Não é um caso isolado, infelizmente. A minha pergunta para você, o que se deveria fazer no caso de estupradores, pessoas que já têm mais de 20 entradas na polícia, entram, saem e voltam, matando, roubando e fazendo essas coisas? Cadeia perpétua ou pena de morte? Responda aí. Eu queria saber do povo. Pena de morte ou prisão perpétua? Outra coisa que eu queria perguntar, para você, eu quero interagir com você hoje. Você acha que nós devemos manter esta maioridade penal de 18, 19 anos? Porque tem, você acha que o menino de 15, 16 anos, eles não sabem o que estão fazendo? Porque muitos de 15 anos, 16, matam e depois vão lá para a fundação, casa, progresso. Os direitos humanos vêm e a ONU, etc. e tal, para protegê-los. Prisão perpétua ou pena de morte? Tenho já um voto aqui, da Margarete Siqueira de Oliveira, ela falou, prisão perpétua, ele vai ficar preso a vida inteira, sem saidinha, né, Margarete? Prisão perpétua ou pena de morte? Lá nos Estados Unidos, alguns estados, eu morei lá durante 3 anos, como morei no México 2 anos, morei na Argentina, morei em Portugal, morei 6 meses na África do Sul, eles fazem a pena de morte, dão a injeção letal e não tem jeito. Tenho dois votos aqui pela prisão perpétua, que é do Flávio Galdino, da Margarete e também do Maicon Lucas. Ele sugere prisão perpétua, essa pessoa não pode sair, porque como esse homem saiu, matou a mulher e estuprou. Ele estuprou a filha, mas a violentou de tal maneira que ela morreu. Então todos aqui estão até agora dizendo, prisão perpétua. A Rose Alves também, detento pode produzir, precisam trabalhar lá dentro. Tem que botá-las para trabalhar, fazerem coisas em favor da sociedade. A Albinéia Arruda, boa noite Albinéia, nunca tive o prazer de citar seu nome aqui, numa live minha, num ao vivo. Muito boa noite, eu sou Renato Suete, candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro para mudar este Rio. Porque eu sou a novidade, eu sou a primeira vez, tenho ficha limpa, tenho moral, graças a Deus. E peço o seu voto, sete, 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 sete. A Albinéia falou, boa noite, eu retribuo boa noite para a Albinéia. A Margarete falou, eles têm idade para votar, para fazer filhos, então prisão perpétua. A Albinéia disse prisão perpétua, todo mundo fala prisão perpétua. Posso fazer um comentário? Você fala prisão perpétua, porque você talvez como cristão ou tal, você não vai dar pena de morte. Não vamos sentenciar a pena de morte. Ninguém aqui vai sentenciar, ninguém é uma pena de morte. Mas Albinéia é mãe da Ana Félix, olha que lindo, que maravilha, eu amo a sua filha, a sua neta. E ela prefere a prisão perpétua, não é? E trabalhando, trabalhando, servindo ao Estado, mas não sai de lá mais. A Maria da Conceição disse assim, perverso, não tem menor idade, tem que pagar igual ou maior. Então tem que rever essa questão da menor idade ou maior idade. Porque com 16 anos, eles já fazem filhos. Eles já fazem muitas coisas. Então tem que ser preso com as mesmas leis do maior. Então até agora ganhou o que é a prisão perpétua. Ainda bem que ninguém falou em pena de morte. A pena de morte, num país, por exemplo, evoluído, que nós sabemos que é como Estados Unidos, vários Estados, eu morei lá há três anos, tem pena de morte. dão a injeção letal, se a pessoa não tem condições mais de viver. A Maria da Conceição, ela falou assim, perverso, não tem menor idade, tem que pagar igual. Qual a sua posição? Você acha que deveríamos ter pena de morte? Prisão perpétua ou prisão perpétua para aqueles que mataram alguém, estupraram crianças ou às vezes até filhos. No caso, por exemplo, deste homem que saiu, teve uma saidinha da prisão e nesta saidinha ele matou a sua ex-mulher e estuprou a sua filha até a morte. Prisão perpétua ou pena de morte? Estou perguntando a você. Flávio Galdino falou, dependendo do crime. A outra fala a verdade. Ninguém falou até agora da pena de morte. Então, acho que pensam todos que a prisão perpétua seria melhor. Mas eu tenho os dados aqui. Se você me permite, eu vou procurar. Não estou achando aqui a folhinha. Mas, enfim, eu creio que a Catarina poderia me ajudar, que eu pesquisei com ela. Dos assaltos no Rio, os policiais. Nós tivemos um aumento de morte dos policiais neste ano. Eu estou falando neste ano até agora. Nós entramos no mês 10. E parece que 70 policiais a mais do que no ano passado foram mortos em confrontos. E quando você abre o jornal, você vê que sempre a MIT está dizendo que os policiais mataram aquele menino bonzinho dele. Sempre os policiais que matam. Nunca o crime organizado. Porque a polícia resolveu entrar e nós estamos aqui no Rio. Uma intervenção militar muito frouxa. Muito fraca. Mas temos. Enfim. E aí? O policial que é ocupado? O policial que ganha mal? O policial que os seus carros estão quebrados? Nem os automóveis que eles têm, que eles podem usar? Eles não têm nenhum preparo. Nenhuma ajuda. E são odiados pela população. Quando eles chegam lá nas comunidades, são vaiados. É óbvio que temos policiais corruptos, como temos corruptos em todos os lugares. Eu, por exemplo, sempre dei a minha vida ao povo como pastor. Tem pastor corrupto. Mas tem muitos pastores que dão a vida por Deus. Padres também. Pessoas que vão para o interior, vão para um lugar inóspito. Para lugares inóspitos. E ali dedicam a sua vida para Deus. Não podem ser chamados de mercenários. Eles não estão atrás de dinheiro. Como eu também saí da Igreja Universal tendo 12 catedrais no meu nome. E a Line Records, que eu mesmo fundei. E eu devolvi tudo para a Igreja Universal. Eu não posso ser chamado de mercenário. Se eu quisesse dinheiro, eu estaria, voltaria para lá, me estaria outro jeito. Eu quero ter a minha consciência limpa com Deus. Então, não adianta você generalizar. Mas, enfim, a Catarina, ela me mandou aqui a estatística. São mais de 70 policiais mortos neste ano de 2018. Para você falar, bem feito. Tem muita gente que vai dizer, bem feito, que foram mortos. Eles estão nos defendendo. Eles estão tentando nos defender, mas eles não têm condições. As armas que o tráfico, que a bandidagem tem, é maior do que as armas deles. As armas são mais poderosas. Então, temos que dar um valor a esse pessoal. Porque eles são um verdadeiro tiro ao alvo. Estando nas ruas. Mais de 70 polícias mortos. Uma coisa absurda. E o Rio de Janeiro continua nesta. Estupros aumentam. E tudo aumenta por causa da violência. Então, eu queria saber a sua opinião. Pena de morte ou prisão perpétua? Não sou eu que vou decidir. Eu não sou presidente da república. Aliás, gostaria de dizer, eu não sou o salvador da pátria e nem o seu candidato a presidente da república será. Quem vai salvar a pátria é um presidente bom, um bom governador para você, que é carioca. Excelentes senadores são dois. Excelente deputado federal, excelente deputado estadual. O que eu espero que você escolha é a mim. Eu me preparei durante 57 anos. A idade que eu tenho, vou fazer 58 em janeiro. E eu estou preparado para defender as suas questões e o Rio de Janeiro. A Catarina falou que assaltos em grupos, 847. São estatísticas que ela buscou para mim. Roubo de veículos, 327. Deixa eu ver mais aqui. Olha aqui, quer ver? Assaltos, 190 a mais. do que no ano passado. Roubos, 6.295 a mais do que no ano passado. E os celulares, é brincadeira, 3.259, mas eu duvido, deodó, que seja só isso. Porque a primeira coisa que eles querem é celular, porque você passa ali na Avenida Brasil, indo para Manguinho, sentido Manguinho, centro, e tem um cara com um bolo de celulares ali, vendendo celulares de roubo. E as pessoas compram e assim vai se... A bola de neve vai aumentando. São estatísticas aproximadas, mas é muito maior. Então ninguém é de ninguém, ninguém tem direito a nada. Ninguém tem direito a ter um automóvel, porque o automóvel você paga caríssimo por ele. IPVA, absurdo. Você paga radares ladrões, você paga tudo que é roubo. Tudo é roubo. Radares, a gasolina. Esses radares não são para ajudar ninguém. Já falei isso em vários outros. Ao vivo que eu fiz. Mas, enfim, essa é a nossa situação. Agora, para finalizar aqui a nossa conversa, talvez você esteja querendo assistir o debate dos presidentes sem o Bolsonaro. O Bolsonaro não pôde ir. Mas sem o Bolsonaro não tem graça. Porque Bolsonaro é o preferido, é o que tem mais possibilidade de ser eleito. Deveria ser eleito no primeiro turno. Porque é o único que traz a novidade de trazer moralidade. Não é? Agora, sem demorar muito, eu só queria saber isso. Se você é a favor da pena de morte ou prisão perpétua. Quase todos que entraram aqui, eles disseram, olha, prisão perpétua é melhor do que pena de morte. Está certo. Então, deixe o sujeito lá preso eternamente até que morra. E não há a pena de morte. Mas eu quero lhe dizer que nós precisamos restaurar o Rio de Janeiro onde nós possamos ter condições básicas de vida. Eu não estou falando de condições excelentes. Pelo menos vamos ter condições básicas. A pessoa que está doente, ela vai ao médico, ao hospital. Nesse momento, tem atendimento. Isso não existe no Rio. A pessoa que vai doente ao hospital, ela está arriscada a ser assaltada na rua, se for de carro ou de ônibus, etc. Ninguém pode andar de carro porque seguro obrigatório, que ele paga, não vale nada, ele tem que pagar um outro seguro caríssimo, etc. Gasolina, caríssimo. Como pode viver uma pessoa assim? Como pode ter felicidade, prazer de viver? Essa hora, queridos, não tem ninguém na rua. É uma hora que induca de Caxias, não é 25 de agosto. Você não encontra ninguém na rua. As pessoas estão amedrontadas, porque elas vão lá e são assaltadas. Estava eu conversando com um amigo hoje aqui nessa rua. Ele disse que de tarde, que um rapaz com uma moto chegou alguém e roubou a moto e assaltou todos no lugar que eles estavam. Essa rua aqui se chama General Mito. 25 de agosto. Um dos melhores bairros de Caxias. A violência está em Copacabana, a violência está em Barra da Tijuca, a violência está no Mestre, em todos os lugares. E os policiais ganhando mal. E ainda sendo alvo do povo. Porque quando eles colocam as notícias no Globo, no Extra, etc. Eles dizem que os policiais mataram o fulano, os policiais mataram o ciclão. Nunca é o tráfico que mata, é sempre o policial. Então nós temos que mudar isso. Fora isso, nós precisamos acelerar um projeto de cultura e de educação. Não há nenhum país que tenha crescido sem priorizar a educação. A educação dos nossos jovens é ridícula. A minha esposa está terminando o seu mestrado em pedagogia. E ela foi mandada pela Unip para fazer um trabalho numa escola. Numa escola da... como se fala, meu Deus? Aqui no Rio de Janeiro, como se fala, é Cidade Alta. Ela chegou ali, ela viu um monte de traficantes do lado, e bandidos do lado do colégio, cheios de armas. Depois ela foi assistir às aulas. Uma das professoras, ela disse para mim, estava absolutamente drogada. Depois foram dar uma aula de cultura para as crianças. Sabe o que passaram na aula de cultura? Um filme da Mulher Maravilha. Que desgraça é essa, meu Deus do céu? As criancinhas estavam lá, quando viram ela e outras pessoas que chegaram para dar estágio. Mas por favor, fique com a gente. Vocês vão ficar com a gente até o fim. São crianças carentes, de amor. Merenda eles não têm. Queridos, em Duque de Caxias nós tivemos o terrível caso das cenouras. que foram dadas no lugar, na Páscoa, em todo lugar, a corrupção em relação a merendas. Negar comida para aquelas pobres crianças que vão à escola pública, que muitas delas estão até fechando. Lá em São Gonçalo, por exemplo, Essas crianças vão com fome para a escola para ver se tem alguma comida. Mas chega lá e tem um biscoito. Ou nada. Porque alguém está roubando o dinheiro delas. Direito de comer. Isso é inumano. Mas o grande problema, eu vou te falar, deixa eu ver aqui se tem mais alguém comentando, porque aqui, né, a Rosa, mas todo mundo comentando. O problema é o seguinte, e isso é muito sério. Qual é a compaixão que um político tem se ele rouba dinheiro das merendas das crianças? Esse sujeito merece ser reeleito? Você vai dizer não. Mas talvez você esteja votando ou nele, ou na filha dele, ou no filho dele, ou na mulher dele, na esposa dele. Essas pessoas têm que ser exterminadas. Eu não estou falando matá-las, mas exterminadas da vida pública. Aliás, elas já foram isentas da vida pública pela justiça. A justiça proibiu de elas serem candidatas. Mas elas lançaram seus filhos, seus parentes, suas esposas. Veja os deputados estaduais, alergem a uma vergonha. Você lembra quando o Pisciani e toda a sua turma foram presos, que o Wagner Monte, e mais um monte de outros políticos, proibiram a imprensa de chegar lá e filmar? Estão aí. Estão com altos índices de votos. Eles vêm agora para o deputado federal, porque, não sei se você sabe, mas eles dizem assim, eu não quero ser deputado estadual, porque o Estado está sem dinheiro. Vou para a federal, porque lá tem dinheiro. Porque eles querem roubar. Desculpa eu falar assim tão claro. Eu quero ser deputado estadual. Sabe por quê? O salário de um deputado estadual, que dá para mim, ainda dá para eu doar uma boa parte para instituições de caridade. Não preciso daquele salário todo. A minha esposa é uma professora. Ela ganha mil e pouco por mês. Eu hoje não tenho salário nenhum, não sei que eu vivo dos meus direitos autorais. Mas assim mesmo vivemos. Não passamos fome. Eu tenho um salário de deputado, que beleza. Eu posso tirar metade e doar para uma instituição de caridade. Posso fazer isso tranquilamente, porque há muitos benefícios. Mas essa gente não está contente com isso. Eles querem roubar você. Não vote nos mesmos. E outra coisa que eu quero falar, para você que está me assistindo, há muitas pessoas que estão indecisas. Hoje eu fui almoçar com o pastor Eli, aqui no lugar, aqui na Brigadeiro, que é a mais importante via de Caxias. Eu gosto de comer no objetivo. porque é barato e a comida é boa. E nós estávamos conversando. Aí conversando, aí veio duas moças que sempre nos servem perguntando o que é água, etc e tal. Lá é seu centro. Eu falei, você vai votar em mim? Ela falou, eu não sei em que eu vou votar. Ela falou, eu não sei. Aí eu falei com ela, vota em mim, porque eu tenho projetos. Eu comecei a explicar. Ela falou, vou votar no senhor. Passei por vários rodoviários, expliquei para ele junto com o pastor Eli, meu companheiro. Olha, eu sou amigo dos rodoviários. Eu sei que vocês têm uma jornada de seis, sete horas, trabalham nove horas e não ganham um tostão de hora extra. Eu quero defender vocês e vou defendê-los. Vocês têm que ser motoristas, têm que ser cobrador. Isso é ridículo. Vocês perderam o direito à insalubridade. Eu estou sabendo porque o meu amigo Marcílio, lá de Campo Grande, passou isso para mim. Vocês estão sendo explorados ao máximo. Tiraram do motorista. Eles nunca tiveram direito, sabe a quê? Sabe a quê? A seguro médio, seguro de saúde. Aí você quer que o motorista esteja lá contente e feliz para ser um gentleman para tratar. Vocês não têm condições. Os farmacêuticos têm que trabalhar vinte horas, trabalham quarenta horas para ganhar o mesmo que seja em vinte. A exploração no Rio de Janeiro é uma coisa assentosa. Nós temos que mudar isso. E esses canalhas, sem vergonhas, da alerje, deputados estaduais, tirando uma minoria ínfima, têm que varrer tudo. Têm que botar lá o Renato Suete, 77, 77, 77, e outros. Eu não sou o único. Eu não sou o salvador da pátria. Nem Bolsonaro é salvador da pátria, nem ninguém. Mas tem que ter uma equipe de pessoas bem intencionadas que querem ajudar o povo. E é por isso que eu quero pedir o seu voto. Eu quero pedir a sua ajuda. Por favor, me ajude a ajudar você. Ajudar este Rio de Janeiro que está sangrando. Que não tem viaturas, que não tem saúde, que não tem nada. O que é que fizeram esses deputados estaduais quatro anos? E você vai votar nos mesmos? Ou nos parentes deles? O que você espera, meu querido e minha querida? Se você vai votar nos mesmos? Então, fica aqui o meu pedido da sua confiança. Vote num candidato novo, que tem propostas novas, e que deseja te ajudar. Veja o meu histórico. Veja, por favor, as minhas propostas na minha página oficial. Renato Suete, oficial do Facebook. Ou entre no meu... Ou fale comigo através do meu WhatsApp. Meu WhatsApp é 965-68-5083. Está aqui aberto. Mas nós temos que acabar com isso. Não é? Um abraço para o Geber. Geber, você foi sensacional. Filho do pastor Marcos, presidente da Associação Adventista Central do Rio de Janeiro. Panfletando hoje, com toda a humildade, junto com a lei. Muito obrigado por vocês confiarem em nós. Mas não adianta só a gente. Nós temos que multiplicar estes votos. Eu quero terminar cantando uma canção para vocês. Não sei se acabou que eu desliguei a televisão aqui. O debate lá dos presidenciáveis. Ridículo. Porque nenhum deles tem condição de ser presidente do meu país. Não sei do seu, mas do meu... Não tem condição. Vou cantar uma canção e a gente termina aqui. Mas eu quero que você saiba que você precisa multiplicar o seu voto para que nós possamos nos eleger, ser eleitos e defender você. Isso é muito, muito necessário. Sem te conhecer Na minha vida não via Uma razão de viver Por muitos caminhos eu tentei Me socorrer Mas não pude me entender Quanto errei Quando te encontrei Vi que achei na vida Um verdadeiro rei Todas as honras e loucuras Eu te dei Minha vida eu reperei Agora vou cantar O seu nome Estou aqui, Senhor Minha vida é como a tua luz E nada nesse mundo vai Separar meus braços desse teu amor E tudo vai mudar A vida vai mudar Pra quem te encontrar Jesus Quando te encontrar A vida vai mudar A vida vai mudar Quando te encontrei Vi que achei na vida um verdadeiro rei Todas as honras e louvores eu te dei Minha vida eu recuperei Agora vou cantar o Teu nome Estou aqui, Senhor Minha vida é como a Tua luz E nada nesse mundo vai Separar meus braços desse Teu amor E tudo vai mudar A vida vai mudar Pra quem te encontrar Jesus E tudo vai mudar A vida vai mudar Pra quem te encontrar Jesus É, a vida muda Quando a gente encontra Jesus E descobre o nosso compromisso com a cidadania Você sabe que eu fiquei muito tempo sem votar Eu achava que a gente não devia se meter em político Mas agora eu vejo que o grande conflito Que está na política Nós devemos votar Votar bem Para que os representantes possam defender o povo sofrido, cansado O povo explorado que está aí na rua E em suas casas também Por isso eu peço Por isso eu peço o seu voto Para deputado estadual Para deputado estadual Renato Soete 77777 Um abraço a todos Que participaram Deste ao vivo E vou deixar com você Na minha página Um lindo, espetacular vídeo Com a minha narração Que a gente fez Pra você ver Como o Rio de Janeiro Precisa de ajuda Mas não é ajuda Ajudinha É mudança Que o Rio de Janeiro precisa Amanhã eu volto com você Ao meio dia E depois às 23 horas Mais um ao vivo Que Deus abençoe Muito obrigado Olha Um abraço Um beijo Todo o meu carinho Para você que permaneceu conosco Deus o abençoe Estamos juntos E não perca a esperança Vote E vote bem As coisas vão mudar E podem mudar Abraço a todos Que Deus os abençoe E até a próxima